Não confesse as paredes Tudo o que a gente viveu Não jogue palavras fora Dizer que se arrependeu Há uma estrela lá em cima Que insiste em nos guiar E quanto mais se afasta de mim O acaso vai me encontrar Ai, ai, ai Solidão machuca demais Eu vou dizendo Ai, ai, ai Nunca diga jamais Ai, ai, ai Solidão machuca demais Eu vou dizendo Ai, ai, ai Nunca diga jamais Repaixão Não confesse as paredes Tudo o que a gente viveu Não jogue palavras fora Dizer que se arrependeu Há uma estrela lá em cima Que insiste em nos guiar Quanto mais se afasta de mim O acaso vai me encontrar Ai, ai, ai Solidão machuca demais Eu vou dizendo Ai, ai, ai Nunca diga jamais Ai, 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 ai Solidão machuca demais Eu vou dizendo Ai, ai, ai Nunca diga jamais Solta a voz mais Ai, ai, ai Solidão machuca demais Mas eu vou dizendo Ai, 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 ai Nunca diga jamais Oh, 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 oh